A partir de agora o cidadão vai poder opinar na construção de novas políticas públicas para o país. Por meio da plataforma digital Participa Mais Brasil. Nós juntos buscamos traduzir o nosso trabalho em felicidade para a nossa população. Esse é um dos assuntos desta edição e veja também. Exemplo a ser seguido. Ministro do Meio Ambiente visita projetos que transformam parte do lixo que não pode ser reciclada em energia. Golpe que traz risco à saúde. Ministério da Justiça lança campanha que alerta sobre a venda de vacinas falsas contra a Covid-19. Terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. O Brasil em Dia está começando. São oito horas e um minuto. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O governo federal criou uma página na internet que permite que qualquer cidadão contribua com a construção de novas políticas públicas para o país. É a plataforma digital Participa Mais Brasil, que foi lançada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Uma ponte entre o governo federal e o cidadão. A plataforma abre espaço para a sociedade participar de consultas e audiências públicas e opinar sobre medidas elaboradas pelo governo ainda na fase de construção dessas políticas. O Participa Mais Brasil já conta com 38 órgãos públicos e mais de 2 mil usuários cadastrados. Estamos em contato com todos os ministérios e demais entes públicos que pertencem à administração pública federal, direta e indireta, para que integrem a plataforma e contribuam nesse processo importantíssimo para o país, que é ampliar a participação do cidadão nas políticas públicas. No portal, destacam-se as ferramentas de acessibilidade, de acordo com recomendações internacionais, para tornar possível o acesso de todos os cidadãos. Durante o lançamento da plataforma Participa Mais Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país ainda vive os impactos econômicos da pandemia do coronavírus e que o governo discute novas medidas para auxiliar a população. Estamos negociando com o Nix Lelizoni, Paulo Guedes, Marinho, entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada. Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento e devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos, que devem ser respeitados. O presidente também comentou o aumento do valor dos combustíveis no país e voltou a afirmar que não haverá interferência na política de preços da Petrobras. Jamais nós tabelaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção nesta tal. O ideal, como tenho conversado com o empresário Roberto Campos Neto, é o dólar baixar. Mas baixa como? Com o parlamento, em grande parte, colaborando na votação de projetos que possam realmente mostrar que nós temos responsabilidade. E com essa responsabilidade, precisar dos presidentes da Câmara e do Senado. O dólar baixa quase que automaticamente. Vamos falar de meio ambiente, aproveitar parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia e preservar a natureza. Esse é o objetivo de duas iniciativas visitadas pessoalmente pelo ministro Ricardo Salles. Uma usina já está em funcionamento e a outra ainda será licitada e construída em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Nesta usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado, que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem, e aqueles que podem ser separados para a destinação adequada. Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem dois projetos em licitação. Um em Barueri, visitado pelo Ministro do Meio Ambiente, e outro no Rio de Janeiro. O grande volume de lixo ou de resíduo sólido que tem no país, que é o resíduo sólido urbano, ele continua sendo, na melhor das opções, enterrado em aterros produzidos ou construídos de acordo com a norma, mas também, em grande medida, em mais de 3 mil municípios no país, o lixo vai para os verdadeiros lixões. Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer, pela primeira vez, parte de um leilão de energia realizado no país. O próximo será em setembro. Finalmente o Brasil acordou para uma solução que já é amplamente utilizada nos países de primeiro mundo. E vai ser lançado hoje pelo governo federal o programa Adote um Parque, que vai atrair recursos para custear a conservação dos parques da Amazônia Legal. Pessoas e empresas nacionais ou estrangeiras vão poder contribuir com a proteção ambiental da Amazônia. A expectativa é que a adoção seja de 10 euros ou 50 reais por hectare ao ano. Os recursos vão ser investidos em ações como prevenção e combate a incêndios e desmatamento e também recuperação de áreas degradadas. O programa tem o potencial de arrecadar 650 milhões de euros ao ano, diretamente para as unidades de conservação. E a TV Brasil vai transmitir ao vivo o lançamento do programa Adote um Parque, que está marcado para 5 horas da tarde no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, encaminhou uma carta ao sócio majoritário do Laboratório AstraZeneca, solicitando prioridade no envio de insumos e vacinas para o Brasil. Ao vivo, a repórter Ana Luíza Prazer tem mais informações para a gente. Ana, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, entregou essa carta ao sócio majoritário da AstraZeneca na Suécia. Fábio Faria é quem está liderando a missão brasileira pela Europa e Ásia para assuntos relacionados à conectividade da tecnologia 5G. A carta destaca que o Brasil apoia a cooperação com a Suécia para aumentar a nossa capacidade de produção de vacinas. O Brasil tem uma parceria com a AstraZeneca por meio da Fiocruz para produzir vacinas que já estão sendo aplicadas no país e existe a previsão da chegada de mais imunizantes dessa farmacêutica nos próximos dias. A expectativa é que até o fim do mês o Brasil receba aí 30 milhões de doses e outras 70 milhões sejam recebidas pelo país ao longo dos próximos dois trimestres. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana. Bom dia para você e bom trabalho. O Ministério da Saúde deu início à elaboração do contrato para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin que serão fabricadas na Índia pelo laboratório Barak Biontech. O contrato será assinado após os responsáveis pela vacina atenderem aos critérios da Anvisa, Ministério da Saúde e legislação brasileira. As doses devem ser entregues em cinco lotes de 4 milhões entre 20 e 70 dias após a assinatura. A pasta pode começar processo semelhante ainda esta semana para também importar 10 milhões de doses do imunizante russo Sputnik V se a União Química, representante no Brasil, enviar o preço até esta terça-feira. O pagamento pela vacina será feito após a aprovação da Anvisa para uso emergencial do imunizante. Um golpe que pode trazer muitos riscos à saúde. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha nas redes sociais para combater sites que comercializam doses falsificadas de vacinas contra a Covid-19. As vacinas contra a Covid-19 à disposição no Brasil são oferecidas exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e de forma gratuita. Até o momento, não existe nenhuma possibilidade de obtenção do imunizante por qualquer outro meio que não o SUS. Mesmo assim, vacinas falsas estão sendo oferecidas pela internet. Para alertar os consumidores, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a campanha Vacina Pirata Não. Não vale a pena colocar a sua vida e das pessoas que você ama em risco. Diga não à vacina pirata. Além da campanha, a Senacom está analisando mais de duas mil páginas na internet suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Além disso, foi criado um canal por e-mail exclusivo para concentrar as denúncias dos casos. Nós estamos lançando essa campanha para que qualquer cidadão possa denunciar essas páginas da internet ou, então, em casos de identificação de qualquer comercialização de vacinas que não são vacinas autorizadas, faça essa denúncia para o canal. Vacina Pirata CNCP arroba mj.gov.br. Vacina Pirata Não. Então, só reforçando que as denúncias podem ser enviadas no e-mail vacinapiratacncp arroba mj.gov.br. As denúncias são importantes para que a ação do governo federal no combate à comercialização de vacinas piratas seja rápida e eficaz. A Caixa lançou um aplicativo para facilitar o acesso ao DPVAT. Nessa plataforma, disponível de forma gratuita para Android e iOS, vítimas de acidentes de trânsito ou seus beneficiários vão poder dar entrada no pedido de indenização. Para baixar o app, basta digitar na loja de aplicativos do seu celular Caixa DPVAT. Após fazer isso, o usuário deve se cadastrar no login Caixa. Estamos vivendo uma volta às aulas diferente, mas o que não muda é que os livros didáticos continuam sendo importantes no processo de aprendizagem. Até 10 de fevereiro, eles vão ser distribuídos nas mais de 56 mil escolas públicas que existem no Brasil. Uma parceria do Ministério da Educação com os Correios. Ian estuda em uma escola pública de Goiânia e na semana que vem deve receber os livros didáticos do terceiro ano do ensino médio. Não só na escola, mas também o que ele possa levar para casa para poder utilizar, para realizar tarefas, pesquisas, etc. Quase 80% dos mais de 132 milhões de livros didáticos que vão atender as escolas públicas este ano já foram entregues pelos Correios às unidades de ensino em todo o país. Até o dia 10 de fevereiro, todos deverão ter sido distribuídos, garantindo que os alunos estejam com os materiais no início das aulas, mesmo que os estudos continuem de forma remota pela internet. Foi muito mais intensificadas essas reuniões de planejamento, para que todas as escolas pudessem abrir suas portas e receberem os livros didáticos de uma forma exigida pelos protocolos do Ministério da Saúde, obedecendo as medidas sanitárias exigidas. Essa diretora de uma escola pública de Goiânia fala da importância do livro didático em época de ensino à distância. O livro didático, ele contempla a diversidade de gêneros textuais, além de outras atividades que podem apoiar esse aluno. O material distribuído pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático é entregue todo ano, de forma gratuita, às escolas. As unidades, por sua vez, devem repassar os materiais, também de graça, aos alunos e professores. Antes de fazerem parte do programa, todas as obras são avaliadas por uma equipe do Ministério da Educação. Elas passam por uma etapa que se chama avaliação pedagógica. Essa etapa é realizada por uma comissão técnica, formada por especialistas nomeados pelo ministro, e também por equipes de avaliação formadas por professores da educação básica e do ensino superior. O governo federal prorrogou a validade da carteira da pessoa idosa até julho e digitalizou o processo para novos documentos. As pessoas que quiserem obter a carteira poderão fazer isso sem sair de casa pela internet no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br. Para aqueles que já têm o documento, a validade também foi prorrogada até julho deste ano. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. O Brasil em Dia encerra com imagens de São Paulo. Neste momento, faz 19 graus na capital paulista. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! A gente volta a se encontrar amanhã.